Diz pra mim como pôde acontecer Como a gente era feliz Quase tudo era motivo pra sorrir Você foi e eu não sei o que eu te fiz Perguntam por vocês Não sei o que dizer Sem ter o que falar Eu tento me explicar Vem comigo, para o cocô, chocolate! Fui lá, bati, liguei Não sei Mais uma, mais um Digo eu já fui lá, bati, liguei Eu não sei Eu digo já fui lá, bati Não, não, não sei Não, 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 não Na caixa postal, não sei E não magia